Muitas vezes algumas pessoas chegam pra mim e falam Gustavo, você tem que parar de ficar denunciando essas pessoas Elas são poderosas e podem fazer algo contra você Pois se nós não fizermos nada, se nós não denunciarmos as ações ditatoriais de alguns prefeitos e governadores Quem vai pagar o preço alto por isso serão os nossos filhos Ontem eu fiz um vídeo denúncia sobre um prefeito petista da cidade de Goiás Velho Uma cidade linda, uma cidade histórica aqui do meu estado de Goiás Um prefeito que criou agora o toque de recolher às sete horas e não só isso De forma alucinada colocou blocos de pedra nas entradas da cidade Impedindo as pessoas de entrarem e saírem, sem sinalização nenhuma O prefeito em questão é o Aderson Liberato Gouveia Ontem eu falei errado o nome dele, Anderson, porque é um prefeito petista A gente não faz questão de memorizar o nome Mas o nome dele é Aderson Liberato Gouveia Esse prefeito petista que não teve nenhum terço dos votos da sua cidade Colocou isso aqui que você está vendo Olha o tamanho das pedras que ele colocou nas entradas da cidade Para impedir as pessoas de entrarem e saírem Ele aprisionou a cidade Ele transformou a cidade de Goiás Velho num campo de concentração Num gulag soviético Bom, petista, né? Era o de se esperar Pois ontem nós fizemos um vídeo Denunciando essas ações E hoje nós já temos o resultado Que eu vou mostrar para vocês agora Veja isso Os bloqueios ilegais, né? Que não seguem as leis de trânsito Sendo retirados da cidade E como você pode ver Realmente eram blocos de pedra Que tinham sido colocados lá Tanto é que olha só O caminhão e uma escavadeira Para retirar os blocos E aqui uma postagem feita Iniciamos a semana assim Prefeitura removendo as barreiras Que foram feitas para impedir a entrada na cidade Barreiras ilegais Para comer esta história, né? Isso é um absurdo E embora ele tenha retirado as barreiras Esse prefeito tem que responder na justiça Por ter colocado a vida de pessoas em risco Com barreiras sem sinalização Blocos Blocos de pedra Para impedir as pessoas de entrarem e saírem da cidade Bom A denúncia teve um êxito Nós conseguimos uma pequena vitória Mas é de pequenas vitórias Que a gente conquista a guerra Um grande abraço Fique com Deus Pessoal aí de Goiás Velho O que vocês precisarem de nós Aqui em Goiânia Da Frente Conservadora Pode contar com o nosso apoio Um abraço Tchau 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 Tchau